Oi! Hello! Olá! Bem-vindos a mais um TV Pechincha. Gente, que saudade que eu tava de gravar pro canal. Eu sei que a gente deu uma sumida e tal, mas eu peço desculpas e eu prometo que a gente vai voltar ativo agora com vídeos novos e um monte de conteúdo legal. No vídeo de hoje, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência na CNB, na Conferência Nacional de Blogs. Que foi aquela conversão de blogs que a gente foi no final de semana passado. Quem segue a gente no nosso Instagram, que vai estar aqui, Fechino Black acompanhou e viu tudo. A gente foi lá conferir, foi num hotel aqui em São Paulo, muito bem localizado, de fácil acesso. E o que é essa Conferência Nacional de Blogs? É organizado pela CBB, a CB Bloggers, onde é um evento muito grande, um workshop com palestras. E fora das palestras, tinha um lugar, uma área só de estandes. Então várias marcas que foram chamadas, foram apresentar seus produtos, lançamentos. E o que a gente fez? Como uma boa pechincheira, eu e Giovana, a gente foi atrás das melhores marcas, dos melhores produtos, pra mostrar pra vocês em primeira mão o que vai lançar, o que é bom. A gente saiu recheada, com sacolas lotadas, com vários presentes, vários produtinhos pra gente testar. E vai ter review no blog de todos eles. É que são tantos, a gente nem sabe por onde começar. Mas vai ter review, a gente vai testar, tem muitos produtinhos pro cabelo. E a gente vai passar tudo lá no blog. Pra quem acompanha a gente aqui pelo canal e nunca entrou no nosso blog, ele vai estar aqui embaixo. É só acessar www.pitinoblack.com.br A gente posta conteúdo toda semana. Tem matérias sobre tendências, review de base, como usar corretivo. Enfim, gente, tem muita coisa. A gente fala bastante coisa lá. Pra quem ainda não conferiu, acessa, que é muito legal. Vou começar. Ó, o negócio é grande, tem muito produto. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Ganhei lá, que eu fiquei muito curiosa. Eu não cheguei a testar ainda, mas eu fiquei muito curiosa. Que eu quero muito descobrir o que que é. É esse Botox de chuveiro da marca Retro Cosméticos. Que promete, né, alinhar os fios, reduzir o volume. E tem 0% de formol. Então é como se fosse uma progressiva, entendeu? Um Botox que você faz no salão. Só que no chuveiro. Você tem que lavar os cabelos com o shampoo da sua preferência. E repetir o processo pra eliminar o máximo de oleosidade no couro cabelo. Depois você tem que aplicar a máscara redutora de chuveiro. Desmol. A partir de 1cm da raiz até as pontas. Ou seja, acho que é mais ou menos daqui até as pontas. Separe do mesh por mesh. E deixar agir por 20 minutos. Então, essa ideia que eu achei muito legal. O meu cabelo é curto, então eu acho que dá pra usar só um sachê. Mas se o seu cabelo for muito grande, compra dois. Eu não sei o preço. Se já tiver divulgado, eu vou colocar aqui na edição. Mas, gente, eu amei. Vou prestar. E farei review pra vocês. A gente ganhou esses dois esmauzes. Que é pra fazer uma francesinha metalizada. Tinha cada cor lá, gente. A gente pegou o rosa. Você passa isso aqui, tipo, na unha. E você faz a francesinha com esse metalizado. Eu achei lindo. Fica incrível. E a gente ganhou isso aqui. Também. Que é tipo uma terapia. Uma linha de tratamento pra, tipo, quem tem unha fraca. Então tem um que você passa. Que é esse aqui, rosinha, que ele é tipo um esfoliante, assim. Você vai esfoliar a sua unha fazendo movimentos circulares. E depois tem uma base que você vai aplicar antes de passar o esmalte. Que é essa azulzinha. Então eu achei muito incrível. Eu tô louca pra testar esfoliante pra unha. Nunca tinha visto. Tô louca pra testar. E essa marca eu confio muito. Eu acho muito bacana. O próximo que eu achei, assim, era o meu sonho de princesa ter, barra fazer. E eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. Que simplesmente é uma máscara de ouro. Vocês já viram aquelas blogueiras que fazem, tipo, uma máscara de ouro? Ficam tipo a Cleópatra Mara, com uma pele iluminada, hidratada. Então, a gente ganhou pela marca Avenca. Uma máscara de ouro facial 24 quilates que promete uma hipernutrição. E, gente, eu não sei vocês, mas eu tô muito curiosa pra saber como é que é isso. Então, eu vou abrir um sachezinho. Oh, my God! Olhem nessa máscara Brasil. Olha esse brilho, olha esse ouro, olha essa riqueza. Com a máscara de ouro, veio a máscara preta. Que é aquela famosa, que, tipo, bombou no Instagram. Que você pode tirar os cabinhos do nariz. Enfim. Que é uma limpeza facial com argila preta. Eu, particularmente, já testei. Eu achei que não funcionou muito. Mas, não foi dessa marca. Então, vou testar de novo. Porque, se de fato tirar, né, gente? Pô, a gente vai economizar uma grana com limpeza de pele. Deixa eu ver o que mais nós ganhamos. Ah, a gente ganhou um batom da marca Ruby Rose. É um batom líquido. Essa marca tá dando o que falar nas redes sociais com a base dela. Que é uma base de só R$6,90. É uma base matte. Muitas blogueiras já estão testando, falando que tem uma cobertura incrível. A gente já garantiu a nossa. Já tem até post lá no nosso Instagram, falando um pouquinho dela. A gente tá louca pra testar. Pra fazer também um vídeo no blog, pra contar um pouquinho mais. Tem um batom líquido rosa também. Tipo, super coringa. Eu adorei. Esse potão, que é também da minha cabeça, praticamente, é da Nasca, que é uma marca de cosméticos super conhecida, né? Shampoo, condicionador, enfim, cosméticos pro cabelo. E eles lançaram a nova linha SOS Resgate, que é muito legal, que é uma máscara de tratamento. Então, é um tratamento intensivo. Então, eles nutrem os fios, desde a raiz. E é ideal você deixar agir por 10 minutos no banho. Então, eles têm toda uma linha, que é o shampoo, o condicionador e a máscara. Você aplica o shampoo, o condicionador e, por fim, a máscara. Mas como eu ainda não tenho a linha completa, eu só testei a máscara. E, gente, é incrível. Além do cheiro ser muito bom, ó. É assim, é bem levinho. Além do cheiro ser muito bom, hidrata super. E, ó, você sai do banho, sabe que o cabelo tá mais solto. Enfim, eu adorei. Se eu não me engano, ainda não lançou. Mas, gente, quando lançar, comprem. Porque eu juro pra vocês, que vale muita beira. Eu amei, amei, amei. Haskell, que é uma marca mineira. Eu achei muito legal isso, porque eles trabalham só com ingredientes naturais. Esse aqui é feito com vinagre balsâmico. E no minuto que a Carol, a gente viu, a gente já quis abrir pra cheirar. Porque a gente falou, como assim, não vai ter cheiro de vinagre, né? E, gente, é muito cheiroso. Muito mesmo, é muito gostoso. A gente também tá louca pra testar. É uma regeneração de fio a fio. Uma proteína capilar. Pra todos os tipos de cabelo. Então, eu achei demais. Por último, uma marca que eu gosto muito, muito, muito. Eu sou, assim, totalmente fã. Que é a irmã da John Freda, que eu uso muito. É a Nick Bic. Eles são americanos. É uma marca americana. Que começou a vender no Brasil faz pouco tempo. É uma versão mais pechintinha da John Freda. Por isso que eu recomendo o stand. Por isso que eu acho tão legal. Além da máscara ultra hidratante deles, que é pra cabelo danificado, poroso, oleoso. A gente também ganhou um shampoo que é de hortelã e melissa. É um shampoo detox. Pra nutrir o cabelo. Tem muito. Assim, desde a primeira vez que eu vi ele no stand, eu já fiquei, tipo, chocada. Gente, isso aqui é um... Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que tá meio com reflexo da luz. Esse aqui é um hidratante de força. Que é feito de whey. Gente, whey que eu tenho. Tem whey, BCA e creatina. Quando eu li lá, eu falei, não, não pode ser. E sim, gente. Eu achei muito, muito legal. Achei muito diferente. Gente, ele dá força, aumento de massa capilar. É, tipo, muito que você lê embalagem de whey, né? Tipo, aumento de massa muscular, força, proteína. E é tudo que ele tem aqui. Vitamina, mineral. Eu tô louca pra testar. É, tipo, um anabolizante capilar. Eu achei demais. Então, vieram com várias amostrinhas aqui. Vieram três. Que eu vou testar. Você tem que, tipo, depois que lavar o cabelo, aplicar. Deixar agir uns minutinhos. Que eu achei muito legal. É um dos meus preferidos. Bom, gente. Eu mostrei alguns produtinhos aqui que a gente ganhou. A Carol mostrou outros. A gente vai testar todos eles. Contar pra vocês. A gente espera muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Gente, é isso, né? A quantidade de produto. Eu não sei nem como é que eu vou guardar tudo isso. Mas se vocês quiserem mais vídeos sobre a CDB. A gente explicando alguma palestra. Explicando algum evento. Vocês ajudam a gente. A gente espera muito, muito que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui. Se vocês já conhecem algum desses produtinhos. E alguma dessas linhas. Não se esqueçam. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Que tá vindo muito conteúdo legal. Beijo. Comenta aqui embaixo. Fala qual produto você mais gostou. Enfim, é isso. Beijo.